E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na vida do possível e hoje eu venho trazendo mais um episódio de Pokémon 3D galera, que flores bonitas, olha aí, não é pedir outro, eu sou flores bonitas, então galera nesse episódio vamos falar com quem, com quem, com quem, com ela, com a enfermeira Joy, com esse carinha aqui, nerd do computador, não, vamos falar com aquele gordinho, e aí gordinho, anda comendo muito aí, como é que vai essa vida, adiposo, ok, não é com o gordinho que a gente tem que falar galera, a gente tem que falar, vamos falar com aquele carinha que tá ali, porque ele tá muito suspeito, ele tá meio suspeito aqui no meio do centro Pokémon, não sei o que ele tá fazendo aí, vamos ver aqui, ah ele tá conectado com pessoas ao redor do mundo, eu posso fazer isso aqui também, posso vir aqui e falar, mas eu não quero fazer isso agora galera, eu quero ver aqui, o que eu tenho pra fazer, nessa cidade, de Golden Road, se ele, deixa eu sair daqui, com licença galera, com licença gente boa, tô ralando o peito, tô ralando o peito, porque eu tenho que resolver uns breguets aqui fora, eita nossa senhora, meu Deus, tá uma travação gigantesca, peraí, deixa eu andar por aqui, olha, tem um prédio aqui, vamos ver que prédio é esse, é o Marte galera, vamos ver se tem uma coisa interessante aqui do Marte, vamos entrar aqui, olha só, tem um chão amarelo, que diferente, esse Pokémon Marte, vou falar aqui com o vendedor, e aí vendedor, o que é que você tem para me oferecer, a preços baixos, eu preciso de preços baixos, ok, bem vindo, eu quero comprar, como é que faz para comprar aqui, nossa senhora, deixa eu ver aqui galera, só que eu compro aqui, eu venho aqui, ah não, tem que subir talvez, ah rapaz, porque esse aqui é o Marte, esse aqui é o Marte avançado galera, é um Marte elaborado, e caramba galera, olha só, chão de vidro, aí sim, senti tecnologia, aí sim, senti um mundo novo, deixa eu ver aqui, o que é que tem, quero comprar alguma coisa, o que é que tem aqui, o que é que tem nessa porqueira, Super Repel, Max, ah, não quero comprar nada, vamos voltar aqui, o que você vende também, carinha, uma coisa diferente, não, você só está aqui para fazer companhia outro carinha, não, você vende outras coisas, está vendo, Paralels Hell, Burn Hell, bastante coisa aqui galera, não sei se é Marte, é uma cidade bem, como é que é, promissora, talvez seja a palavra certa, não, acho que não, mas beleza, Oi querida, tudo bom com você, gostei do seu prédio aqui, com esse chão espelhado bonito, é de muito bom gosto, muito bom gosto, para dê minhas, minhas congratulações aqui, ao decorador, porque ele fez um bom trabalho, Olha, deixa eu ver aqui no andar de cima, se tem alguma coisa interessante galera, o que é que ele tem, opa, sempre dois lances de escada aqui, mais um, um piso, Vamos falar com esse carinha que está aqui, e aí carinha tem preços razoáveis aí para produtos interessantes, vamos ver se ele tem galera, vamos ver aqui, o que é que ele tem, Ih cara, ah sim, Exacurace, eu estava pensando em outra coisa galera, quando eu vi essas coisas com esse formato aí, estou com uma mente maldosa triste, esses vídeos estão me prejudicando, Mais um andar galera, isso aqui é alto em caraco, que coisa alta, meu deus do céu, estou cansado de subir, vou subir só mais esse piso aqui galera, está de boa, porque já cansei, já cansei, E eu estou muito sedentário, subir a escada está me cansando, deixa eu ver aqui, vamos falar com carinha aqui pediu, vamos ver o que ele tem para vender, o que você tem para vender aí, Ele tem para vender ali uns, como é que o nome disso, os minerais ali para os pokémons, mas não quero isso agora, então vamos descer as escadas aqui pediu, ou melhor as rampas, Porque esse é um prédio politicamente correto, é um prédio que valoriza diversidade, então já está pronto aqui para cadeirantes, olha só, não, com certeza não galera, Essa rampa está muito íngreme, essa rampa realmente está completamente errada, não sei nem porque colocaram isso aqui, não sei nem como eu estou conseguindo subir essa rampa, mas beleza, Coisas que você só pode fazer aí pokémon, deixa eu andar por aqui, cadê a saída, eu estou perdido, eu estou perdido senhora, eu estou perdido aqui no seu prédio bonito, Ah, está aqui, enemy gamer, seu vesgo do cacete, deixa eu descer por aqui, dá mais uma descidinha, chegamos no hall principal e vamos ralar peito isso galera, vamos ralar peito daqui, Porque eu já estou cansado desse prédio de cá, que é muito grande, boa, vamos ver o que tem aqui na cidade, na city, eu sei que tem um prédio gigante preto por aqui galera, Que é interessante ir lá, olha só o prédio gigante preto, vamos lá, vamos lá nesse prédio gigante preto agora, Esqueci que o prédio gigante preto é esse, deixa eu livrar a descareca aqui, sai careca, sai da minha frente, tem um rocket perto do prédio, Deixa eu olhar na placa aqui galera, que bagaça é essa, deixa eu olhar a placa, radio tower, vamos ver aqui, vamos ouvir uma transmissão de radio, Olha só, radio, ainda existia isso naquela época, aliás ainda existe isso hoje em dia, radio, saiba ou não, existem radios, deixa eu entrar aqui, E galera, eu não consigo entrar aqui na radio tower, será que eu não consigo porque eu não consigo normalmente, ou eu não consegui porque o povo do, como é que é, do game não colocou isso ainda, não sei, eu acho que é difícil de saber com certeza, vamos entrar aqui então nessa, nesse casebre, eu sei que eu tenho que entrar em uma casa aqui atrás do ginásio, deve ser essa aqui, deve ser essa aqui cara, deve ser, vamos entrar então na casa, ou não, vamos entrar também. E galera, parece que eles estão faltando aqui dar uma atualizada nesse Pokémon 3D, rapaz, então só tá sobrando galera, olha só que pitoresco, deixa eu vir aqui, olhar meus pokémons, porque só tá sobrando galera, nada mais, nada menos que o estádio, estádio, então vamos ter que ir lá então, se bem que o estádio galera, está fora das nossas possibilidades ainda, ou melhor, o ginásio, eu sempre chamo o ginásio de estádio, é uma mania de maluco, do cacete. Deixa eu andar aqui pelos tijolos rosas, olha que coisa bonita, tijolos rosas, é uma cidade meio afetada galera, deixa eu entrar nessa casinha que está aqui então, né, essa cidade é grande, meu Deus, muito próspera, será que essa casinha que eu tenho que entrar, se posso que eu posso entrar nessa aqui? Também não posso galera, tá tudo fechado pra mim, meu Deus do céu, essas pessoas não gostam de mim, eu não sou bem-vindo nessa cidade, tô vendo logo isso aqui, porque eu sou um cara odiado, meio deles, posso subir por aqui? Vamos subir galera, vamos subir nessa coisa louca, nem dá pra subir, olha só, olha só, tem um trem por aqui galera, isso aqui é um fato, tem um trem aí, tem alguma coisa, vamos entrar então no ginásio, que eu acho que no ginásio dá pra entrar, ou será que não? Não sei, é capaz de não poder também, ah pode, pode pedir outro, só que a gente não está preparado pra lutar no ginásio, pode entrar, olha aqui, vamos andar por aqui então um pouquinho, vamos encontrar os treinadores, olha o menininho ali, vamos enfrentá-la, olá querida, tudo bom com você, com esse seu cabelinho aí estilo? É a bela victoria galera, olha só, uma bela victoria, bela victoria, eu terei uma bela victoria contra você, ah, ah não, ok, sem trete, fraco, fraco demais, vai morrer uma só, ou não né, ou não, ou não, ou não, vai morrer agora, um taco já morre, eu podia usar um piqueteque né galera, porque o pijoto errou o taco, pijoto, não faz isso pijoto, não faz isso, pijoto, não faz isso, Ela usou quick attack, amada desgraçado, deu, ah meu deus, que centrate maldita, só porque eles querem matar ali uma só, centrate pegou, ah galera, centrate pegou vingança, deu sangue no zóio da centrate, mas beleza, vamos lá, vamos ver qual o próximo, não, não quero mudar não, vamos deixar o pijoto aqui pra ele pegar um pouquinho de level a mais, level 3, ih, complicou galera, complicou tudo agora, agora complicou a bagaceira tudo, eu tô meio scratch maluco aqui, Vamos lá, quick attack, caraco, ai que tá difícil esse negócio, hein, tá difícil, vamos lá pijoto, vamos trocar de pokémon, agora pra dar uma forcinha a outros, só tem centrate essa mulher maluca, deixa eu colocar aqui o poliwag, que ele tá, ih, eu coloquei quem, acho que coloquei o charmedia, não sei querer, então vai lá, vai lá, vai lá, passa pro level 20, depois a gente troca tudo também, dragon rage, dragon rage, só no quick attack, só no quick attack, só no quick attack, só centrate, O chato é esse ginásio galera, é que é ginásio de pokémon normal, e eu não tenho pokémon de lutadores, mas minha efetividade aqui é mínima, todos os pokémons aqui serão difíceis de eu vencer de toda maneira, ganhou aqui o charmeleon, ele chegou na level 20 também, boa charmeleon, boa, chupa essa menininha, chupa essa vitória, vitória, você perdeu, não, mas essa piada ela tem que levar galera, essa piada ela tem que levar, chamando vitória, Tem que perder, se ela perdesse o jogo, como perdeu, tem que receber essa piada aí, é necessário, necessário, algo mais do que necessário, eu tô andando por aqui, meu microfone caiu, tá batendo no meu queixo, deixa eu ajeitá-la aqui, ajeitei, pronto, vamos continuar andando aqui, ixi Maria, é um labirinto essa bagaça, tem outra menininha aqui, vamos abordá-la galera, vamos abordá-la, você, você, quero você, vamos lá, Mais uma, dê-me o seu melhor, é a bela Samanta galera, olha só, lá vem a Samanta, vamos lutar contra ela, vamos ver o que a Samanta tem aí, nesse seu decote, vamos lá Samanta, o que eu falei em decote agora? É Gush, ist jeans, tá batendo contra ela, sim, entrar ca.. Ih caraca, vamos morrer, vamos morrer, é ataque M7, como que ataque M7, se ele me deu um sacode? Deixa eu mudar aqui de Pokemon galera, porque ele tá difícil, a gente tá difícil, deixa... peraí, 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 peraí Deixa eu voltar aqui, Pokemon eu quero o Poliwag, vai Poliwag. Poliwag tá meio fraco galera, mas, aliás, lá, vamo lá, depois de voltar na Enfermiro Joy, tô vendo logo isso, tô vendo logo isso. Não, Pokémon agora não Agora é battle mesmo Agora é hora da batalha Watergun Vamos lá, Poliwag Acerta aí, meu garoto Boa, mais um já mata Ou não, ou não Não sei mais, não sei Vamos lá, galera, vamos lá Boa, Poliwag Boa, quase que morri, hein Caraco E esse estádio é difícil, galera Esse ginásio do Big Game Esse ginásio, Jota Esse ginásio é difícil, galera Caraco Eu tinha que vir aqui mais preparado, hein Eu tinha que vir aqui mais pronto Mais pronto Que palavra bonita no Big Game De se usar mais pronto Vamos lá, vamos lá, Poliwag Mas vamos lá que dá Vamos lá que dá Que eu sinto que você é capaz Eu sinto que você é velho demais Você vai pro chão e então Levanta outra vez É o Poliwag Opa, eu fiquei falando uma coisa louca aqui, galera Alguns entenderam o que eu quis dizer com isso Vamos lá, Poliwag Boa, Poliwag Poliwag Tava na dificuldade aqui, galera Tava na dificuldade Tava na No suor Mas ele acabou vencendo Boa, Poliwag Tchau, Samanta Você perdeu, Samanta Você foi derrotada e humilhada Mas o meu telefone é 79834462 Ligue Bom, galera, eu vou voltar lá na Efimeira Joy Ensinei qual caminho pra ir pra Efimeira Joy agora Acho que é pra cá E quando eu voltar desse ponto Eu retorno a gravar Pra não ficar enchendo o saco de vocês muito Pronto, galera Voltei De onde eu parei Exatamente Com a menininha que eu acabei de ter o telefone pra ela Não vai querer dar Vai ligar pra mim, né Vai ligar pra mim, né Fofura Bom, galera Eu vou continuar aqui Nossa caminhada Sempre pelo cantinho aqui Eu quero ir pelo canto Pelo cantinho Eu quero ir pelo canto Pra não me perder aqui Ficar muito louco Esse ginásio Eu vou dar uma volta completa aqui, galera Tô vendo logo isso Tô vendo logo isso Confuso esse bregaço aqui Tem uma entrada pra cá, né Ah, não Já veio pra... Ah, meu Deus Já deu uma volta completa já Pera aí Volta um pouquinho Do BigGamer Vamos lá, Pidioto Pidioto, tá aqui atrás de mim, Pidioto Por que você tá dando uma voadinha aí, Pidioto? Oh, aí, Pidioto Eu tenho que des o caminho certo Palhaço Pidioto, galera Ele fica atrás de mim Como se fosse um stalker maluco Mas ele não me ajuda muito De que serve, Pidioto? De que serve esse segmento aí Toda hora que tu me segue Não me ajuda em nada Deixa eu andar pra cá E vamos... Ah, agora sim Encontrei o caminho certo Olha ali, uma menininha Ei, querida Tudo bom com você? Espero que você não seja líder Porque senão eu me lasquei É a Laskary Vamos ver o que ela tem aí Ei, Laskary Mostra aí o que você tem Hein? Vou mostrar o que você tem Laskary Mostra tudo Ok, ela tem um pokémon Que porcaria é essa? Ah, aquele pokémon feíssimo Pediu outro Zeldoteco, por que você usa o Taco? Eu pedi outro porque eu escolhi errado o golpe Foi por isso que ele usou o Taco Vamos lá, vamos lá Tem que ficar mais concentrado aqui do Big Gamer Vamos usar um golpe forte Nesse bicho estranho É bom que ele só tá, né? Usando um golpe estratégico por enquanto Isso tá me ajudando bastante, me ajudou bastante E pedi outro parabéns, ganhou Bom Boa galera Ganhamos aqui, compi de outro mesmo Tchau Carrie Ganhamos aqui um pouquinho de dinheiro Uma boa quantia Dá pra dar uma ajudada E vamos aqui para o meio galera Vamos aqui para o meio, acho que a Lilia é aquela Aquela de rosa já é a Lilia Mas antes de lá vamos enfrentar essa aqui E aí querida, e aí Coisinha linda de papai E aí flor do campo, é a Bridget galera Bridget, Bridget, Bridget Vamos lá Bridget, vamos lá Vamos ver o que você tem aí Três pokémons Bridget Ai caraco, esse Tigglypuff é uma chatice Espero que ele não consiga cantar aquela canção escrota dele Ihhh caraco Ainda bem que ele não cantou galera Ainda bem que ele não cantou, porque seria mais escrota do que o Pound dele Ihhh caraco, quase que ele me matava agora Vamos lá, vamos de Quick Attack Boa galera Ganhamos aqui do primeiro Foi interessante Engraçado que o Pidioto só deu o print quando o ultimo golpe Não precisava mais né Pidioto Ai complica né Pidioto Ai você... Amizades Vamos lá, quero trocar Fica ai, ta bom Fica ai, não quero trocar Não quero, não quero Vamos lá, gosto de novo Queira que não queira galera Eu não gosto muito Nossa, agora sim galera, agora sim Agora vive o Taji, agora sim Pidioto Agora sim eu gostei Agora sim você realmente merece nossos aplausos Vamos lá galera, um Quick Attack aqui Porque acho que já acaba hein Um Quick Attack aqui maroto já vai Boa galera Boa 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 Vamos ver se a gente passa de level já Level 21 Level 21 Boa 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 Pedi outro level 21 agora Só falta mais um agora Só falta mais um, deve ser outro Tiglipuff Ela realmente não é criativa, ela só tem pokémons todos iguais Ela é uma viciada de Tiglipuff Ela gosta de uma bolinha dançante Olha só galera, que meigo O Tiglipuff É um pokémon predileto entre cada 5 5 Entre cada 5 5 entre cada 6 mulheres preferem o Tiglipuff Porque ele é uma fofolete mesmo Vamos bater aqui Onde é que você tirou esse dado do Big Gamer? Ah, Critical de novo? Maravilha Pidioto Aí sim estou gostando de você Eu gosto de você Vamos lá, vamos matar aqui e acabou Onde é que você tirou esse dado do Big Gamer? Eu não sei galera Eu tirei esse dado da minha mente criativa Porque realmente não existe isso Eu acho que a galera realmente das mulheres A galera feminina Gosta bastante do Tiglipuff Porque ela é bonitinha Ela é bonitinha, ela é simpática A galera acha ele muito legal Olha só a menininha ali galera Tem mais alguém por aqui? Não tem né? Não tem, não tem Posso sair aqui? Não posso ainda Porque está fechada essa breguessa Mas vou fazer o seguinte galera Vamos voltar mais uma vez na primeira Joy Por que? Porque eu sou azul Ih, cagado Não sei o caminho certo Não, vou enfrentar ela agora Vamos enfrentar ela agora E eu estou falando tudo errado Não sei por que Vamos enfrentar ela agora Deixa eu ver Vai Charmelho Charmelho, tu vai ficar em primeira agora Charmelho Tu vai ser o nosso representante aqui Charmelho Vamos lá Vamos enfrentar a menininha aqui De cabelo rosa Whitney Oi Whitney Preparada para ser massacrada? Pelo titio do Big Gamer? É nóis Eu sei que eu estou meio arriscando galera Mas vamos lá né Vamos lá, vamos lá E eu estou confiante Vamos vencer na confiança Ela tem dois pokémons todos fortes Clefairy Vamos começar de Dragon Raid Pra ser escudo galera Dragon Raid que é um golpe forte Boa Charmelho Bonito Charmelho Segura-se Não Que que é isso galera? Ela bateu em quatro vezes sem juras E o Sweeper Poxa Na parte Ok Ok galera Foi complicado Foi complicado Mas De novo Hiperpuxa Espero que ela gaste tudo na Clefairy Enquanto isso Eu vou usando Dragon Raid Até morrer Até morrer Essa desgraçada Galera Ganhamos a primeira aqui Ganhamos a primeira aqui Vamos ver qual a próxima que ela vai ter Que é a mais difícil Que eu sei Que é esquisito É a Mew Tank galera Caraco Vamos deixar aqui o Charmelho Vai Charmelho Conto com você Charmelho Hora do Dragon Raid Charmelho Mata a vaca Charmelho Mata a vaca Ai caraco Vou morrer galera Sinto isso Ai caraco É roll out galera Um golpe de pedra Super efetivo contra o Charmelho Por isso que ele morreu tão fácil Vamos lá Vamos lá Que que eu tenho agora? Ah eu tenho uma Poliwag Vai lá Poliwag Só não morre de uma vez Poliwag Por favor Pufa Hipnose galera Hipnose Puta ela pra dormir É isso ai Olha só Ela tem esse igual papelão Que restora o life Olha que desgramenta Vamos lá Vamos bater nela com o Water Gun galera O Water Gun Na Mew Tank Dorme Mew Tank Dorme Mew Tank Iiii caraco Lascou galera Lascou 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 as amizade aqui Até o O Poliwag consegue Iiii ele acordou Acordou galera Acordou Me deu um chute na cara Me matou em uma só praticamente E flinchou E foi triste Vai hipnose Vai hipnose Ih nossa senhora Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Vamos lá Vamos trocar de Pokémon agora Vamos chamar o Pidioto Vai Pidioto Vai Pidioto Tu devia estar com a vida cheia Pidioto Tu devia estar com a vida cheia Mas alguém ai Algum maluco Algum idiota Não renovou tua vida Não foi na primeira Joy E não renovou você Aí ta escrutidão toda Vamo lá Pidioto Vamo lá Nossa Não tirou nada Da desgraçada Quick Attack Nossa senhora Eu me lasquei Ok Ok galera Me lasquei Complicou 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 O Foi triste pra mim. Ok, vamo lá. Vamo voltar lá, né, galera. É, é. Uma injúria contra os meus pokémons. Meu Deus do céu, isso aqui é um drama, hein. Vamo lá, Efimira Joy. Eu tô com esses pokémons de vida cheia já. Já. Desculpa, Efimira Joy. Desculpa, Efimira Joy. Eu não queria fazer isso. Eu queria sim, na verdade. Vamo lá, Charmele. Vamo lá, Charmele. Agora eu tô com o sangue nos olhos, Charmele. Eu não choro, não. Eu fico com raiva, com ódio no coração. Eu quero lingança. Eu quero Revenge. Eu quero vender, tá. Eu quero... Eu não sei mais em outra língua. Vingança. Você sabe Charmele. Na linguagem de Pokémon, como é que fala? Vingança. Charmeleon. É, Charmeleon. Isso não faz muita diferença, hein. Vamos entrar aqui no ginásio, galera, porque agora eu tô com sangue, hein. Até agora eu tô com sangue nos olhos. E agora eu vou matar todo mundo agora. Agora vai, galera. Agora é Dragon Rage na galera. É Dragon Rage de todo mundo aqui. É Dragon Rage agora. O chato é que meu tanque tem um Raul Alves, né. Isso é muito chato. Que é muito efetivo contra Charmeleon. Esse bicho enche o saco. Enche, enche, enche o saco. Vamos entrar aqui no labirinto. Cadê o Whitney? Cadê o Whitney? Cadê aquela menina do cabelo rosa safada? Aqui, galera. Aqui. Vem cá, minha feia, que eu vou te ensinar uma lição de moral agora. Sim, eu quero mais uma batalha com você. Só espero que eu me perca de tudo, galera. Senão fica feio, hein. Senão fica esquisito. Vamos lá, vamos lá. Senão eu vou ter que treinar todos os meus Pokémon e blá blá blá. Que chato isso tudo, né. Vamos lá, Dragon Rage. Esse golpe é muito bom, galera. Esse Dragon Rage é ótimo. É ótimo. Ótimo. Vamos lá, mais um Dragon Rage aqui. Chupa essa, Clefairy. Chupa essa aí. Boa, galera. Ganhei aqui da Clefairy, né. Clefairy é fácil. Clefairy é tranquilo. O problema vem agora, galera. O problema vem agora, porque essa menina vai mandar uma vaca safada. Vaca safada. Vaca bandida. Sem vergonha. Sem vergonha. Milk Drink. Eu não tava com uma vida cheia, moleque. Por que tu usou essa porcaria desse ataque, moleque? Vamos lá, outro Dragon Rage aqui. Olha, galera, que é muito escroto esse golpe. Ok. Vamos lá, Dragon Rage. Mais um ganhava, galera. Mais um. Se não acerta esse rollout. Ah, caraca. Ô, vaca desgraçada. Ah, vaca filha de um pouco porcento. Ok, vamos lá, galera. Sou um Dragon Rage. Sou um Dragon Rage. Você sobrevive. Sobrevive, Charmelho. Bate, Charmelho. Bate com o poço, Charmelho. Bate com o poço, Charmelho. Pau. Boa, galera. Isso. Isso. Chupa. Chupa o 8 day. Chupa o 8 day. Na tua cara. Norface. O 8 day. Ha. Ha, 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 ha. Eita, galera. Que maluquice. Parabéns. Eu não quero prender o Scarry Face. Não. Eu não quero prender o Scarry Face. Eu não quero prender o Scarry Face. Eu não quero prender esse golpe esquisito. Eu não quero prender isso. Eu não quero prender o Scarry Face. Eu não quero prender o Scarry Face. Eu não quero prender o Scarry Face. Ok. Now, back to game. No big game eu não faço bobagem porque foi difícil ganhar esse negócio aqui. Se você sai sem salvar o jogo, lascou tudo. Deixa eu ver aqui. Como é que faz? Ah, aqui. Pronto. Não quero prender o Scarry Face. Ok. Boa, galera. Boa, Whitney. Desculpa. Né? Desculpa aí. Foi mal. Foi mal, Whitney. Venci você. É nóis. Que boa, bruxão. Ha. Ha, 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 ha. Duos mil reais. Seus. Aqui, ó. No meu bolso. Ok. É isso, Whitney. É isso aí. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Boa, galera. Ganhamos aqui da Whitney. E não foi fácil não. Mas o Charmelho, o Charmelho. Eu disse lá pro Charmelho. Eu amo você Charmeleon. Por que Charmeleon? Você tirou onda agora Charmeleon? Vencemos graças ao seu golpe maravilhoso. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aí querinha? Querida, ela tá chorando né? Ah ela tá toda chorosa aqui galera. Tá toda chorosa, tá toda reclamando aqui porque eu destruí a patroa dela. Olha só, é uma empregada bichata. É uma empregada que realmente enche o saco de quem derrota humilhantemente a patroa. Na verdade não foi humilhantemente né galera, não vamos exagerar né. Foi difícil aqui ganhar dela, vamos admitir isso. Tá difícil até sair aqui agora do ginásio. Quanto mais de vencer ela. Foi difícil, foi complicado, foi suado. Mas tamo ai né galera, vencemos e é isso que importa. Caraca, como é que eu saio disso aqui agora? Bom galera, esse foi o episódio de hoje aqui de Pokémon 3D. Se gostaram você já sabe né, clique no gostei. Porque esse foi o episódio de imagem da divulgação do canal. Se não tiverem inscritos, inscrevam-se aí embaixo no botão mais inscrever-se. Botão inscrever-se, sei lá como é que é o botão mais. É inscrever-se só agora eu acho. O botão inscrever-se aí embaixo porque... Ai vocês podem acompanhar os vídeos da sua box. E se o youtube não bugar né, mas já é outra história. E também favorita e se puder é que se gostou da divulgação do canal mais ainda. Então é isso galera, muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até uma próxima vez. Já que eu não consigo sair dessa mirosca. Vamos ficar aqui na cara da Britney. Não é Britney, é Whitney. Oi caraca. Oi NubiGamer. Sempre sabendo dos nomes das pessoas né. Sempre esquecendo, sempre rolando tudo. Eu vou ser muito doido. Vamos ficar aqui na frente dela galera. E ficar assim de lado ó. Fazendo um pouco o cara olhar pra cima. Como um cara orgulhoso sabe. Um cara que é marrento. A gente olha assim pra cima ó. Na frente dela. Bota a mão nos bolsos e fica só de estrelo. Pra humilhar aqui a Whitney. É isso. Um abraço. Bestal. Fui. Eita galera. A Britney tinha me dado. A Britney. Acho que é por isso que ela não tinha me dado a badge ainda galera. Acabou de me dar a badge agora. Depois que eu parei de gravar com vocês. Jair me deixou. Olha sua Whitney safada hein. Jair querendo pegar a minha badge ainda mais grande né. Porque depois trocar por dinheiro. Eu tô ligado. E por drogas. E por corante pro seu cabelo aí. Que eu sei. Só voltei pra falar isso galera. Que a Whitney aqui. Whitney Britney. Tava com a minha badge ainda. Ela me deu agora. Não foi? Whitney. Você me deu agora? Não. Ok. Enquanto eu não enrolo mais. Tchau. Agora sim. Tchau definitivo.